Mas se tudo fosse um pouco menos complicado Se você ficasse bem mais quento Aqui do meu lado Seria então eu e você E tudo aquilo que gostamos Seria bem melhor viver O sonho que nós dois sonhamos Infelizmente o dia a dia Foi um separado A gente não se via pouco dentro dos planos Mas o sentimento ficou E cada um no seu lugar Enquanto existia amor Nem pra você eu vou Você me faz sorrir em paz Você me faz chorar Não quero mais me afastar Eu aprendi a te amar demais Você me faz sorrir em paz Sorrir em paz Você me faz chorar Não quero mais me afastar Eu aprendi a te amar demais Não quero mais me afastar Eu aprendi a te tul entrada